Dança se souber Isso não pode acontecer Deixaram o moço e até as crianças ficaram Que solta o sujeito Ela é um perigo Mão na cabeça, mão na censura Um pra frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Vai RD, manda pra elas Me deixa a senha, me faz viajar Deixaram o moço e até as crianças ficaram Ela é um perigo Eu sei que vai gostar da lista Me faz viajar, te repelar Seu me ama, não é que eu vivo Você me machucou gostosinho de Onde a sua porta, a minha porta Deixaram o moço e até as crianças ficaram Deixaram o moço e até as crianças ficaram Eu sei que vai gostar da lista Seu me ama, não é que eu vivo Você me ama, não é que eu vivo Eu sei que vai gostar da lista Deixaram o moço e até as crianças ficam De, de, dane, ela é o perigo 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 Taca querendo beber, já vinha pagar sem dor Não posso beber, porque eu sou de menor Gigi Duny, ele é um vini Pulíssima do treino Pulíssima, 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 treino Pulíssima, pulíssima, pulíssima Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou a diz da boca de capacidade E tá com a pote razão Gigi Duny, ele é um vini Esse é o Didi, grava-me, grava-me, o fuzil, só não mostra meu rô Gigi Duny, ele é um vini O gato Oh moça, coloca bem devagarinho Garota Gigi Duny, ele é um vini Coloca bem devagarinho Gigi Duny, ele é um vini Toma, sacavalona, ela vê que vem Toma, sacavalona, sacavalona Ela é o perigo Toma, sacavalona, sacavalona Cucató, ela vê que vem Cucató, ela vai que vai Novinha, tem safadinha Você tá querendo mais, você tá querendo mais Ela já terminou com um livro Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Gigi Duny, ela é um menino Já se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais do mundo pra você só chora foda Pelo amor de... P-P-P-P do pau-peiro P-P-P-P, monta pra ela Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama que eu não sei se fosse Gigi Duny, ela é um menino Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama que eu não sei se fosse Talvez de ano a botada criminosa Te pego de frente, você passa a mão Tem gente demais do mundo E eu fico maluco e sou fico de um Gigi Duny, ela é um menino Já se esqueceu de um malvadão Eu sou muito de... Tem gente demais do mundo E eu fico maluco e sou fico de um Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Lim, manda pra ela O teu hobby é sentar Não vou te criticar Quinta, 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 quinta Dando, ela é um menino Quinta, quinta, quinta Quinta, quinta Quinta, 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 quinta É uma, uma sentada daquela, né? Joga faz um tempo, tudo foi hoje, tô tarde de volta Dic, dic, dônico, ele é o perigo Vai Uma sentada, uma tenta Então vamos que vamos, DJ JN Vai, vai Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Eu vim na roça, mas vim se na vida e não tô perto Ela é o perigo Estresseira, colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nós são quatro, quer, quer, quer Só não se apega que nós são quatro, quer, quer, quer É que agora novinha me quer, porque eu virei morador de idade É que agora novinha me quer, porque eu virei mora E logo eu, que quer todas e não quer besteira Dic, dônico, ele é o perigo E logo eu, que já montei em cavalo bravo Deixei uma alta praixão Eu digo farsa, diz o quê? Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha Trajado de Lacoste, de Glock, de Muxilinho Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar, pra tá sem se emocionar Vou virar tá devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Se quer, se quer, se quer, se quer, se quer cara De, de, dano Novinha, ela é o perigo Já que você duvidou, porque sou capa Tima certo depois do baile Vai, vai, tiki-tiki Tima certo depois do Ítalo Santos passando na sua telinha